Esses momentos de amor, oferecendo a todos vocês presentes, a salva de palmas para o Zé Calorrião Nova. Música Se acaso senti saudade de mim, você tem que me der caminho para todos os homens, eu só tenho que me conformar a que a vida é assim. Vou ter hoje pra não ver seu corpo e nem sentir seu cheiro, vou tentando essas minhas noites de desilusão. Música Na distância quem sabe eu consigo atirar do meu peito, o vazio que você deixou no meu coração. Na distância quem sabe eu consigo atirar do meu peito, o vazio que você deixou no meu coração. Música Música Já não posso mais olhar pro corpo que eu tanto abracei, Música 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 Música